Música Bem vindos a mais um Chapadu Pé Especial e no programa de hoje vou trazer um quadrinho nacional na verdade uma série de quadrinhos nacionais que foram lançadas todas pelo Catarse e que eu acho que ainda tem vida bastante longa eu estou falando de The Feel and Cursed que é do Felipe Canho e inicialmente do Fabiano Neves mas que depois esse universo está ganhando cada vez mais espaço tamanho crescendo pra caramba isso aqui foi o Encadernado com as seis primeiras edições lançadas agora no comecinho do ano em 2021 foi no final de 2020 bem eu comprei só nesse momento o Encadernado e os outros dois spin-offs as duas outras revistas que foram lançadas ao mesmo tempo ao mesmo momento bem, eu acho legal mostrar um pouco The Feel and Cursed que tem esse nome o porquê que tem esse nome em inglês poderia ser o nome em português obviamente mas ele é meio que uma marca a ideia é que o Canho e o Fabiano Neves eles criaram uma personagem, essa ruiva pra uma historinha a primeira vez que ela aparece na revista 321 Fast Comics do próprio Felipe Canho que tinha uma proposta de histórias com vários desenhistas acho que o roteirista era sempre o Canho mas são várias historinhas uma antologia teve dois volumes até com três páginas só toda história tem três páginas e tem que terminar de uma forma completamente surpreendente pra você ficar, ó, tal e se e ficar não saber o que pode acontecer um acontecer que não viria normalmente mas veio depois no ano seguinte o 321 Fast Comics volume 1 ele foi lançado em 2014 aí no ano seguinte em 2015 ou mesmo ao longo de 2014 o Canho e o Neves eles foram pros Estados Unidos em eventos nos Estados Unidos foram em várias editoras tentar vender essa que seria a primeira edição da personagem que já tinha umas seis, oito páginas feitas e são essas seis, oito páginas aqui no comecinho desse primeiro capítulo são páginas muito bonitas talvez tenha até recebido retoque depois que eles resolveram lançar a revista inteira mesmo mas enfim não conseguiram foi um fracasso essa tentativa e aí eles resolveram o Felipe Canho que já tinha alguma experiência no Catarse ele resolveu trazer o primeiro volume pro Catarse e foi um tremendo sucesso bem vamos lá ano seguinte vamos tentar levar o 2 pro mercado exterior e depois fazer lançamento em uma grande editora não deu certo Catarse deu super certo e aí a partir de então vamos manter nessa todo ano todo ano tinha pelo menos uma edição da Ruiva que é conhecida a personagem acho que ela nem mostra o nome dela é sempre chamada de Ruiva e aí ela foi sendo lançada as seis edições que compõem o Fio Uncursed e a última edição foi lançada no início de 2020 por sinal e nesse meio tempo eu até queria ter comprado várias vezes eu namorei a revista mas mesmo num preço que não era caro eu me segurei assim não me segurei eu deixei de comprar a primeira aí porque eu devia estar comprando devia estar gastando os tubos em 2015 depois em 2016 eu acabei não comprando de novo e eu fui deixando com aquela expectativa que ia sair um encadernado tinha toda a cara que fosse sair uma revista completa demorou um pouquinho mas finalmente veio nesse meio tempo eles lançaram também essas duas outras edições o Nação Sombria que é do Felipe Canho mas com desenhos do Rui Silveira com as cores do Théo Gonzales que é uma historinha completa de 100 páginas com outro personagem e esse Crônicas que é o primeiro volume deve sair muitos mais com vários desenhistas todas as histórias são do Felipe Canho mas tem vários desenhistas fazendo cerca de cinco histórias diferentes de inúmeros de páginas variados sobre personagens nesse universo da The Feel Uncursed da história dessa ruiva e inicialmente o que a gente pode imaginar que é um Weird West um Far West com algum elemento sobrenatural ele é mas ainda tem um quê de Sci-Fi porque isso aqui é um pós-apocalíptico no começo do século XX ou final do século XIX porque nesse mundo a água ela desapareceu os mares foram secaram do dia pra noite ninguém sabe o que aconteceu e aí as pessoas várias pessoas conseguem itens amaldiçoados que transformam elas completamente a ruiva ela é uma personagem que vai de cidade em cidade vendê-la é uma caçadora de caçadoras de amaldiçoados é uma caçadora de recompensa de certa forma que vai de cidade em cidade tentar pegar a recompensa mais gorda matando essas criaturas e a primeira edição ela vai justamente enfrentar um tipo de cobra gigante que vive no deserto e aqui que a gente tem a primeira revelação de como funciona essas criaturas sobrenaturais eu nem vou revelar aqui como que é essa relação mas é bem interessante logo na primeira edição ele faz essa essa ligação mostrando como que essas criaturas foram criadas ao longo das seis edições a gente vai acompanhar a ruiva em duas narrativas paralelas são dois momentos do tempo bem próximos de certa forma o antes e o agora que vai mostrar essa a missão que ela vai assumir primeiro descobrindo que existem criaturas do tipo corvos corvos do tamanho de humanos que dilaceram adultos e sequestram crianças e outros personagens que ela vai encontrando pelo caminho e vai fazendo aliança seja pessoas que vão entrar para o grupo dela seja pessoas que ela vai tentar salvar de alguma forma e outras que são apenas aliados que ela faz momentaneamente do tipo precisa capturar precisa pegar um mapa para chegar em determinado local enfrenta vários enfrenta um exército de pessoas que evita que o trânsito ocorra dentro de uma cidade de X tem favelas que são criadas em algumas determinadas cidades cidades completamente deturpadas a gente tem San Diego a gente tem Los Angeles outros lugares sempre na costa oeste dos Estados Unidos mas eles estão completamente transformados porque acabou a água porque a relação de troca de comércio a relação de sobrevivência ela é completamente diferente nesse mundo da ruiva ele é quase um Mad Max porém não tem os carros o que torna o cenário muito mais voltado para um para um western mesmo ainda que esse western que tem alguma coisa de steampunk por assim dizer ele ele é muito maior do que apenas o que é mostrado nessa edição enfim a história vai se desenvolver a gente tem uma uma ligação muito legal com as as criaturas e personagens que são apresentados a arte é sensacional nossa o Fabiano Neves ele tem um traço muito bonito e uma narrativa gráfica muito boa a ação o ritmo narrativo todos são muito bem apresentados tem alguns momentos bem pontuais ao longo das das edições que parece que tem umas quebras de continuidade como se faltasse um ou dois quadros de ligação e de repente já está em outro momento e que me tiraram um pouco da imersão por causa de uma certa confusão mas não chegaram a atrapalhar a leitura necessariamente ela não para mim não ficou ruim por causa desses momentos acho que foram três ou quatro ao longo das seis edições edições de vinte e poucas páginas então é um encadernado bem bem completo e é uma história bem grande onde poucos momentos me tiraram dessa imersão o encadernado que foi lançado ano passado ele ainda tem algumas histórias extras uma do Brão com desenhos do Brão que se passa depois e que é de certa forma independente a história se fecha nessa um, dois, três Fast Comics e depois uma outra que tem os desenhos do Rui Silveira mesmo e que essa aqui aponta para um futuro com outro personagem que vai que vai aparecer na verdade que é trabalhado na edição especial que foi lançado em dois mil e vinte enfim gostei bastante e eu não estava eu queria gostar mas eu não estava comprando sabe aquela coisa que eu queria é meio que uma revista de arrependimento que eu queria ter comprado a cada ano e eu sempre me segurava porque putz vai passando o ano você tem que comprar um, dois um, dois, três um, dois, três quatro, cinco e aí vai ficando caro porque são várias edições juntas o preço fica muito maior eu fiquei muito feliz quando ele resolveu lançar no encadernado num TP desse que ficou super uma qualidade super boa super bonito enfim Feel and Cursed é muito legal esse primeiro volume e do primeiro volume ao longo das edições que foram sendo lançadas o Felipe Canho também lançou esses especiais como eu disse o primeiro que foi lançado foi em 2017 o Crônicas aqui a gente tem cinco histórias eu não vou detalhar cada uma das cinco histórias cada uma tem arte diferente todas elas eu gostei bastante do roteiro seja ela com três páginas seja ela com oito ou dez todas eu gostei da história a primeira que vale a pena destacar elas se passam em momentos cronológicos diferentes algumas depois da série principal algumas outras antes outras talvez em paralelo só uma delas tem necessariamente a personagem ruiva as outras ele serve como apresentação de outros personagens que vão aparecer em especiais ou até mesmo num segundo volume da ruiva e bem das cinco eu vou destacar duas só a primeira o Sonho Escarlate do José Luiz ela vai apresentar um pirata que conseguiu encontrar a fonte da juventude ou a fonte da vida eterna e ganhou a vida eterna o problema é que alguns anos depois acabou o mar não existe mais ele era um pirata e aí vivia do mar e acabou todos os oceanos e agora ele quer se matar de qualquer jeito mas ele é imortal é divertido essa esse embate que ele mesmo tem mostra um pouco da origem do personagem e é uma é uma história é uma revista bonita é uma história bonita olha só essa arte o contraste dessa arte já na parte final onde tem o deserto com o começo que é extremamente esplendoroso né a natureza atualmente Felipe Canho tem um catarse aberto de um novo Fionne Cursed uma nova série paralela e é justamente a história desse personagem mais com o roteiro do Carlos Stephan ao invés do Felipe Canho a primeira vez que tem uma história de outro autor nos roteiros e a arte do Pedro Mauro os dois artistas eles eu sempre falo que dispensam apresentação quanto Carlos Stephan quanto Pedro Mauro eles já foram entrevistados aqui no canal pelo Fortaleza Quântica e tal e uma das séries que eles mais curtem fazer mais curtiram fazer além do gatilho e tal de Wester eles chegaram a desenhar a fazer uma história para uma editora francesa do mercado franco-belga de piratas e essa nova história essa nova revista que está sendo lançada no cenário de Phil and Cursed é uma história de pirataria não só porque é esse personagem mas porque vai expandir a história desse personagem na época que ele bebeu da fonte que ele encontrou a fonte ou seja a história se passa 200 anos antes da série principal da Ruiva então vale a pena tentar pelo menos ver as imagens lá no Catar já tem algumas algumas artes e é um personagem que eu achei legal e quando eu descobri que é o mesmo que está sendo ampliado numa história só dele putz eu curti bastante mesmo a outra história que eu queria destacar chama Trapaça Zero e esse tem a arte do Pedro Mauro aqui nessa revista é um Wester é mais voltado para o Wester a gente vai acompanhar uma história que vai mostrar como o fanatismo pode acabar com a esperança no mundo a esperança que tenta surgir em qualquer lugar a qualquer momento para que a Terra continue existindo mas o fanatismo religioso ou qualquer tipo de fanatismo ele acaba esmagando essa esperança a arte é bacana a gente tem um desenvolvimento bem controverso do personagem e achei legal esse personagem inclusive ele vai aparecer não como protagonista mas como um também não como antagonista na verdade como um anti-herói nesse Nação Sombria e eu vou já deixar o Crônicas de lado para falar sobre Nação Sombria que é do Felipe Canho agora como eu disse roteiros do Rui Silveira e cores de Théo Gonzalez esse cenário essa revista a gente vai acompanhar uma outra personagem que é a Laverne ela é uma carteira ou uma entregadora de encomendas que tem a sua sede em Washington mas viaja os basicamente os Estados Unidos inteiro é uma versão daquele filme pós-apocalíptico mensageiro mas num cenário mais zoado ainda bem nessa nessa edição eu vi um universo completamente diferente ao mesmo tempo igual que pertence ao mesmo passe e passe na mesma época do que o filme Cursed da Ruiva enquanto a Ruiva está no oeste dos Estados Unidos e que toda a interação de lá é muito mais do velho oeste do faro oeste a referência nesse Nação Sombria a personagem principal que é uma negra a língua dela foi cortada ela já foi é uma ex-escravizada ela se passa em Washington e se passar em Washington uma coisa mais urbana pelo menos inicialmente mais urbana a gente tem um outro cenário que vai remeter muito mais a um cenário pós-apocalíptico olha só essa sequência de páginas ela se passa logo no início e é uma cidade deteriorada fisicamente e todos os personagens que ela vai encontrar pelo caminho também são deteriorados espiritualmente mentalmente o mundo está caótico está complexo e está indo para o abismo cada vez mais rápido e as pessoas perderam qualquer qualquer relação que elas tinham com a humanidade é isso que vai mostrar se Fionn Cursed era mais ação aventura tinha esse esse lado da deterioração humana o Nação Sombria é a própria deterioração humana movendo a trama não à toa os desenhos e as cores eles vão trazer essa ambientação mais dark mais destruída a personagem inclusive ela vai acabar se aliando por bem ou por mal com esse esse caçador de maldições que é aquele personagem que surgiu na história do Pedro Mauro aqui no Crônicas que é esse carinha aqui ou esse carinha aqui da capa e ele não presta vocês vão perceber logo no início e para quem já tinha lido o Crônicas tem certeza disso mas de certa forma como um anti-herói ele vai acabar ajudando o protagonista ele tem um senso de honra que vai manter ele na história e vai manter a importância dele na história fazendo o leitor até se importar com ele de certa forma e como se o mundo não estivesse completamente decadente e existisse criaturas sobrenaturais infestando todos os ermos desse universo desse cenário nessa história embora tenha o sobrenatural é bastante presente ele está dentro do contexto de uma das guerras indígenas ampliadas ao longo do século XIX os Estados Unidos ele passou por várias guerras indígenas que teve seus momentos de paz teve seus momentos que bem a gente não vai entrar mais em guerra vamos fazer umas alianças os Estados Unidos quebrava a maioria das alianças por ganância por crises econômicas ele precisava enriquecer e se vocês querem ouvir eu falar mais sobre a história dos Estados Unidos veem os vídeos que eu faço sobre o Tex normalmente eu faço essa contextualização mas o grande cenário do século XIX são esses conflitos constantes onde os povos originários estavam sendo cada vez mais sendo eliminados basicamente eles eram jogados de um lado para o outro e mortos cada vez com menos pessoas nesse cenário onde a gente tem um pós-apocalipse onde a água acabou onde tudo é mais escasso as guerras indígenas elas estão ainda elas ainda existem mesmo nesse final do XIX nesse início do XX que eu acho que é mais ou menos o período que a história se passa então a laverne ela tem que levar uma encomenda para o outro lado da trincheira de uma guerra que está acontecendo entre os povos Comanche e os texanos e bem conflitos conflitos luta armada e tudo isso somado para fazer uma história divertida de ação aventura mas também com uma decadência total da humanidade nossa eu realmente detesto esse carinha aqui e isso é uma coisa boa ele é aquele aquele não é um vilão mas aquele personagem que a gente gosta de odiar e é esse esse cara que eu esqueci o nome dele no meio da história enfim esse é o vídeo sobre a série The Feel and Cursed do Felipe Canho e que como eu disse está atualmente no Catarse mais o quarto volume da série e se vocês conhecem o Felipe Canho toda a produção dele eu já falei quase sobre todas as revistas que ele lançou aqui o 321 Fast Comics Escolhas Bom Demais Adagio eu só não tenho esse Classified que é uma história do Serviço Secreto Britânico mas todas as outras histórias revistas que ele lançou dessas daqui eu cheguei a comentar a fazer vídeos no canal tem um outro de crianças e uma fantasia sobre crianças que eu não cheguei a comprar também lá de 2013 se eu não me engano que eu queria ter lido também mas enfim são muitas coisas mas a maior parte do Felipe Canho eu já comentei e esse é mais um acho que é o principal a principal criação do autor e eu quero que vocês comentem vocês já leram The Feel and Cursed gostam ou não gostam e gostam do Felipe Canho ou não eu quero que vocês coloquem nos comentários compartilhem o vídeo também para mais pessoas conhecerem esse quadrinho embora muita gente já conhece vale a pena sempre disseminar mais e mais e é isso eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto Facebook me sigam no Instagram no arroba Presto Galdi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes séries e quadrinhos faz entrevistas e são programas atemporais que vocês encontram no Spotify no Courage ou qualquer outro agregador de áudio tem também o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal esse Film Cursed eu não tenho certeza se encontra pela Amazon mas como eu disse tem o Catars aberto e dá para comprar todas as quatro revistas juntas e que vocês não vão se arrepender além das revistas uma coisa bem legal que o Felipe Canho fez foi um jogo de tabuleiro de aventura ele é tanto cooperativo quanto competitivo é um jogo bem grande daquelas caixas bem grandes com tabuleiro enorme e que demora acho que é um jogo de uma hora mais ou menos que vale a pena ir atrás eu estou louco para jogar esse jogo e bem foi ver a elaboração desse jogo dentro desse cenário do Film Cursed que também me motivou a tentar ir atrás de quadrinistas e produzir jogos jogos menores ok não são nada grandiosos pelo menos por enquanto foi o Sawé que está para chegar na casa de quem fez a contribuição para a revista e a primeira parte do jogo um jogo que dá para se jogar de forma completa mas vai ter expansão já prevista e tem um outro que eu estou elaborando com um outro quadrinista que eu vou deixar para revelar em dezembro quando o próprio Catarse ele estiver no ar por enquanto é isso eu vou ficando por aqui e quem for quadrinista entre em contato que eu elaboro um jogo para o seu quadrinho é isso a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e que eu gostei é isso